Olá, tudo bem? Estou aqui para conversar com você através desta singela mensagem que, creio eu, te trará mais positivismo e coragem para seguir em frente, direcionando e dando vigor a cada um de seus passos rumo à realização dos seus mais variados e importantes objetivos. Vivemos em uma época extremamente dinâmica, complexa e complicada, e sabemos que as coisas não estão sendo fáceis para muita e muita gente. Porém, para aquele que é movido pela fé, resignação e ânimo constante, não há nada em seu extenso rol de batalhas que o convença do impossível. O sucesso é para quem consegue absorver e entender as quedas. É para quem não desiste nunca. É para quem quem tem a convicção de que o choro momentâneo nada mais é do que um rio infindo de esperanças. cada um de nós tem seus projetos de vida, que nem sempre envolvem fama e dinheiro. Afinal, quem é sábio, sabe que o produto final de nossos esforços sempre será a busca pela felicidade em suas mais variadas formas e sentidos. É difícil falar sobre a felicidade e explicá-la, pois cada pessoa tem um jeito próprio de interpretá-la e vivê-la. Se dessemos uma folha em branco para 100 pessoas fazerem um desenho com o formato de como acham que é a felicidade, teríamos com certeza 100 desenhos completamente distintos. Então, que cada um de nós, à sua maneira, vá atrás da felicidade como a entendemos. No entanto, uma coisa deve ser padrão em todos nós que a procuramos. Precisamos acreditar em nós mesmos e não vivermos mergulhados nos mares dos medos e das incertezas. Entendo que o primeiro passo que devemos dar ao buscarmos o horizonte da felicidade precisa ser na direção de nós mesmos, a fim de encontrarmos dentro do nosso coração a fé não vacilante, que é o combustível que dá partida em todos os motores que impulsionam e fazem vivos todos os nossos sonhos, independente de tamanhos, medidas e formatos. E aí, você vai ficar parado esperando a banda passar ou está a fim de lutar e vencer? Lembre-se, as sementes que você lança na terra hoje vão ser a sua lavoura amanhã. Ou seja, seu futuro está inevitavelmente ligado ao que você está fazendo agora e ao que você carrega e cultiva do seu passado. Portanto, faça do seu ontem uma lição, do seu hoje uma ação e do seu amanhã sua doce e completa satisfação.